Música 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 Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que a Afta está? Vou começar a mostrar aqui para vocês O tomate aqui O tomate Cereja Eles já estão crescendo aqui Ele está bem carregado perto também Música 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 Aqui o machixe que eu falo pra vocês. Ele só tá aqui empoeirado. Por conta da areia aqui, ó. Mas já tem machixe assim grandinho. Aqui a hortelã, como eu mostrei pra vocês. E aqui tem o repolho. Tinha mais repolho em outro canteiro lá em cima. Só que os bichos pegaram todos. Só ficaram alguns. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês. A cenoura e a beterraba. E o pé de pimentão também. Aqui tá a beterraba. Só tá essa beterraba aqui, mas tinha mais. Mas os bichos também pegaram. E aqui tem as cenouras. Também tinha mais. Foram os bichos que pegaram aqui as cenouras. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês. O pé de pimentão aqui. Aqui também tá bem bonito. Pessoal deu, ó. Tem essa beterraba aqui também. Esse aqui já é do pequeno e do grande, ó. Tem as matinhas novinho também, olha. Esse aqui tá quase maduro. E aqui, gente, tem mais férias de tomate. Esse aqui, como vocês estão vendo, é do tomate grande. E esse aqui já tá quase maduro. Esse aqui também tá quase maduro, olha. E aqui também tem mais. E aí, gente, tem mais férias aqui também. E aí, gente, tem mais férias aqui também. E aí, gente, tem mais férias aqui. E aí, gente, tem mais férias aqui. Aqui tem um abacaxi aqui, que eu coloquei aqui pra enraizar. Pra formar um novo pé aqui. E depois eu vou fazer vídeo aqui pra vocês ensinando como plantar abacaxi pela coroa do abacaxi. Essa aqui é a flor de tomate, ó. E depois de fazer um outro vídeo aqui, mostrando a parte aqui que tá dentro de casa, em vasos. Agora eu vou mostrar as rúculas pra vocês. Esse aqui é o canteiro de rúcula que eu falei. E a rúcula aqui tá dividindo espaço com outras hortaliças, como alface, rabonete, repolho e alho também. Aí depois eu faço um vídeo aqui mostrando esse canteiro mais detalhado aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí